A guerra é um negócio muito difícil, esses dias eu... A sequela demora muito tempo para recuperar a operação. São décadas, né? E Angola também tem um governo que até hoje é o mesmo, daquela época, né? Do José Eduardo Santos, enfim, até hoje aquela família ainda domina muita coisa por ali. E eu esses dias fui convidado pelo... Aê, Rodrigão! Muito bem, muito bem, muito bem. Salva de bomba, Rodrigo. Aí eu fui convidado... Ah, esses expansos peitos, não... Terrível, isso aí, cuidado, cuidado. Tá pagando os boletos, cara? Isso aí é boleto. Tô cobrando isso aí, tink, te cobrando... Record News, Record News Internacional me chama para falar sobre a guerra da Ucrânia, né? Sobre ataque cibernético, essa coisa toda. E uma das coisas que eu sempre falo, a guerra de verdade, ela ainda não começou. Que é o mais próximo do que a gente consegue enxergar agora, quando a gente fala dos desdobramentos, de quanto tempo demora para um país se recuperar. Então, ainda não começou. As atrocidades ainda não começaram, os problemas ainda não começaram, os desgastes até que você consiga trazer uma recuperação. Para você, Léo, que tem experiência em conflitos, você acha que ainda não começou? Não, não. O que pode piorar? O que pode piorar? As condições dentro do próprio país, elas ainda vão piorar bastante. Porque diz que o país já está quase todo... Está bem em estrutura, eles atacaram os principais pontos, hospitais, de tudo. Eles querem que as pessoas saiam de lá mesmo, né? É, e aí você começa a promover, cara, esse êxodo provocado, ele é muito complicado, não só para o país, mas para todos os outros que estão em volta. Imagina, puxa, eu estou recebendo aqui, acabei de receber 500 mil pessoas, você imagina isso? Você pega o plano piloto inteiro e fala assim, vamos ali na Polônia? Então, isso degrada quem está em volta também, principalmente... A União Geográfica é gigante, não é só o país. Principalmente quando se fala de Europa, que é tudo muito próximo, então ainda não começou. Pequeno, próximo. Os problemas envolvendo conflitos internos ainda não começaram, os saques ainda não começaram, porque por mais civilizados que sejamos, tem algumas coisas que nos incivilizam. Então, o que eu quero dizer com isso? Necessidade humana, né? Gatilhos, né? Fome. Gatilhos. É complicado. Fome, doença... Seus filhos numa condição de necessidade, é complicado, né? Filhas, esposa... E aí, a gente tem que falar disso, porque é uma realidade, passando por situações de estupro, de violência, cara, isso é complicado. Então, isso torna aquela pessoa que é civilizada, aquilo ali some rapidamente. Então, por isso que eu falo, a guerra de verdade, ela começa depois. Ela começa no processo de recuperação, ela começa quando você tenta se recuperar. O negócio é complicado.